Tá muito quente, rapaziada. Tá um calorzão aqui. Meu! Tá trabalhando, olha aí. Quem vai ficar feliz são os aventureiros que deram pra gente a canga, né, Piotra? Nossa! Viu? Tá lica, né? A gente avisou que a gente tava precisando. Não para agora de usar, vai até encardir. Ela falou, ai, eu catei aqueles pêssegos, eles deram uma sacola lá da de pêssego, que ela achou uma pêssegueira na beira da estrada, sei lá onde. Ai, eu catei os pêssegos lá com a canga, passa uma água antes de usar. E desde que aqueceu lá também, eu andei assim, ó, rapaziada. Ai, não acredito. Baixinha, a luz tava ligada. Ah, não acredito. Ah, meu Deus. A luz tá acesa. Consegue a chave ali. A chave. Ainda bem que não demorou muito, gente, porque a gente tá, ó. E a gente tem um problema crônico de energia nessa coma. Vamos lá, my friend, vamos lá. Beleza? Show the boelas. Vai, vai aberto, vai. Vamos manter o esquema. Peraí, me dá uma água ali que a garganta tá seca. Nossa, que calor, 50 graus. Fácil. Abre mais, Petra, abre mais, vai virar. Aí, aí. Só pra garantir, né, se não vira o Gamieles. Pra quem lembra da Transamazônica, né, Petra? Suando. O carro, tem carro passando aqui, galera. Tem que ter carro preso. Vai mais devagar pra você afastar. Tá moindo, devagarinho. Mas não pode ir muito devagar, porque a gente come e não gosta muito. Ai, meu Deus. Poeirão, poeirão, a gente fica cozinhando aqui dentro do sul. Vamos lá naquela cachoeira. Tá bom, rapaziada? Tamo na divisa do Paraná com São Paulo. Nem sabia, ó. Eu falei pra baixinho que eu tava até meio perdido lá na trilha. Então, divisa, adeus, Paraná. Obrigado por tudo, até daqui a pouco. E olá, São Paulo. Temos entrando agora. E a gente, meu, hoje o objetivo é tomar um banho, meu povo. É? Precisa tomar um banho. E essa última trilha, ele dá um suador. Tá um calorão. E aí, também, agora a gente vai seguindo. Vamos ver se a gente consegue também pegar uma praia. A gente vai pegar uma praia. No centro do Brasil, vamos pegar uma praia. Quem conhece, conhece. Vamos na cidade do Carlos. Vem comigo. Paramos aqui num posto de combustível. Alto posto do Turco, rapaziada. Quase perto da cidade do Carlos. Né, Piatra? 50 quilômetros ainda. Carlos? É, Carlópolis. Ah, Carlópolis. A baixinha já tá dando uma batida ali. Eu não sei se a gente vai passar a noite aqui ou não, mas pelo menos a comida a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um rango ali. Tem um chuveirinho também, tá liberado. Eu já vou lá tomar um banho agora. Mas a baixinha falou que vai preferir primeiro fazer a janta, como ela trabalha ali fazendo a comida e tal. Então pra ela é melhor ela fazer a comida primeiro e depois ela toma banho. Só que o banho eu acho que é frio, tá? Tudo bem? É, mas a noite vai ficar frio. Então tá, ela que manda, tudo bem. Eu vou lá garantir o meu banho também já, porque eu tô suando. Foi vindo aqui, tá com calo. Fica aberto, fica aberto, Piatra. Não tem problema. Vai dar pra tomar banho. As vajas de lateral nunca tão conseguindo ser salvas, né, Piatra? Só a parte do rango mesmo. Vai, vai do menos. Obrigada, muito bem, Piatra. Tchau, tchau. E aí, meus amigos com a janta, Piatra? Bom, eu já adiantei o serviço, Piatra. Olha, cara, pode comer. É a baixinha, George. Vem, fica. Vamos lá, então, aventureiros. Bora tomar um banhão. E aqui parece ser um chuveirão bom, gelado, mas do jeito que tá hoje, acho que a gente deve estar uns 35 graus aqui, rapaziada. E aí, tinha um chuveirinho aqui, ó, sapeca. E aí, garoto. Vou tirar a camisa, vou aproveitar pra dar uma batida na camisa. Nossa, a água tá quentinha. Dá pra chabarco ainda. Que delícia. Ó, o coração tá muito quente. Tá muito quente. Como é que fica a água aqui? Legal. Não, pode ser verdade aquela aqui. Não, é da água. Não sei. Que que é isso? E aí, pra quem gosta das minhas loucuras e da baixinha, a gente tá com mais uma loucura atualmente. A loucura é, a gente usa uma toalhinha de rosto pra se secar. Isso mesmo, a gente percebeu que tá bom pra uma toalhinha de rosto e ela é mais rápida pra secar e tudo mais. Então, a gente tá usando ela, assim. Parece loucura, mas funciona. E muita gente pode falar, ah, usa aquelas, não é uma dry fit, mas é uns tecidinhos, umas toalhinhas pequenininhas e tal. A gente nunca gostou muito daquela toalha, porque a gente acha que não seca bem aquela toalha. Sei lá, ela parece que passa, assim. E ela só a toalhinha de algodão, ela seca bem. Parece piada, mas funciona. E tá usando assim. Nossa, que banhão gostoso. Não sei que era ruim quando tu chega, nossa. Não, delícia, ó, lavei tudo. Lavei a cueca, lavei a camisa. Tá indo bem aí? Tá. Vambora. Hum, a salamão que eles deram pra gente ali. Vamos provar? É gostoso? Não sei, provei ainda. Hum, defamadinho. Ah, delícia. Bom, aventureiros, estamos vivendo uma nova etapa, assim, de aventura, né? Porque, que nem a gente falou esses dias, a gente tá literalmente acampando. Eu acho que agora é uma vibe mais de acampamento do que na Maria Eugênica, a gente tem uma casinha. E tem vários detalhezinhos que a gente ainda tem que se encaixar e se ajustando. Eu tava pensando que, ah, vou fazer um macarrãozinho e vou fritar aqui uma linguiça com cebola e alho. Aí, onde é que eu boto a panela quente? Tipo, não tem nenhum lugar, tipo, na Maria, que é madeira que você pode colocar. Ou duas bocas de fogão, né? Daí, tipo, ah, tu improviso um pano e bota aqui. Mas, é uma experiência nova. Não posso dizer ainda que é melhor ou pior. É mais aventureira, talvez. É mais selvagem, mais wild, mais raizeira, como vocês costumam dizer aí. Claro que um pouco de conforto, uma estrutura melhor, a gente já sente falta da Maria Eugênica. Lá, pelo menos, pô, eu fico sentadinha ali, as coisinhas tem tudo no seu lugar. Parar e parar, tem uma pia pra lavar a mão. Petra, eu vi um aluguel de uma casa de frente pro mar. Uma casa linda, grande, Petra. O que que tu acha? Pra quê? Daí é mais conforto. O que que tu acha? Não tem a pau. Vou cozinhar meu macarrão em paz aqui. Sai pra lá, rapaz. Vai vigorar meu acampamento pra lá. Mais uma coisa que a gente tem que aprender, galera. É que a gente precisa comprar aqueles pacotinhos pequenos de molho. Isso aqui é isso que a gente ainda tinha em casa, né? Mas... Tudo é pequeno. Só pra poder. Porque aqui tá muito quente, tá muito quente dentro do carro. Não tem nada. Não, isso aqui precisa de geladeira, né? Não tem nada. É isso, então, meus queridos aventureiros. Cada vez mais torradinhos e mais vermelhos. Eu e o Bastinho a gente vai pra mais uma noitinha aqui no carro. A gente até abriu um pouquinho. Hoje tá começando a ficar muito quente. Não dá pra ver nada, mas a gente tá no posto. Quem sempre começa o vlog do próximo já sabe onde é que a gente vai tá aqui. A gente tá no posto do Turco. Posto do Turco, já no estado de São Paulo. No estado de São Paulo e Itapu Mirim. Acho que alguma coisa assim, eu não sei. Mas amanhã a gente vai ver isso, tá? Se você botar aí posto do Turco, no Google deve aparecer. Tá na divisa do Paraná com São Paulo. Amanhã a gente quer pegar uma praia, tá bom, rapaziada? Tô vivo. Olha que tô um pouco torrado. Tô da cor do verão, mas eu não sei. Tô da cor do pecado. Não sei se a gente vai aguentar chegar agora, já que a gente já pegou a canga e comeu acarajé na Bahia. Tá calor, rapaziada. É, acho que nós vamos ter que fazer um acarajé e vamos pras montanhas, eu acho. Vamos voltar, é. Tá quente, rapaziada. Tá muito quente. A gente tá chegando, entrando, tá indo no verão, né, velho? Então, a gente não tem nenhum outro tipo de proteção nem nada aqui. A gente não tem, na Maria Queira Não Queira a gente tem isolante térmico, na Maria Eugênia, né? Tem o isolante térmico, a gente tem os coolers, a gente tem uma certa estrutura melhor, assim. Aqui é no pelo mesmo. A gente até, na verdade, tô pensando em comprar um ventilador. Porque amanhã eu acho que eu quero dar uma paradinha num camping. Pra gente dar uma relaxada, dar uma segurada. E aí, pô, tem um ventilador, ajuda bastante também nesse momento. Se a gente parar num camping, a gente também pode botar tela e dormir com o porta-malas aberto. Já fica mais fresco, né? Tem tela pra pôr aqui. Eu vou comprar um ventilador. Um abraço. Um beijo. E um queijo. Vai, rapaziada. Você nem consultou o financeiro ainda? Como é que tu vai comprar o... O financeiro. Ó, aqui, rapaziada. Então, o Nil acabou de entrar em Zion, tá? Vamos lá que a gente vai terminar a triologia inteira. Não, não, não. Bugue.